E aí meu amigo, você está querendo saber como proteger o eixo do atuador da embreagem, né? Da DL1000, Suzuki V-Strom. Estamos fazendo uma revisão no freio aqui. Então tá, você quer saber como proteger o seu eixo, né? Do atuador. Aqui está o atuador. Agora, o eixo fica lá dentro. Vamos afastar essas peças aqui. O que eu fiz? Tem dicas muito mais complexas, tá? Mas olha só como a corrente já girou bastante aí. Já puxou bastante graxa para o sistema aqui. O que você tem que fazer? Olha só como o eixo está limpo, tá? Resolvi fazer o vídeo até para mostrar. Olha aí, ó. O eixo está limpinho. Né? Então é isso, rapaziada. É só pegar um pedaço de mangueira fininha aí. Olha onde é que parou a graxa. E olha lá dentro, está limpo. Tá bom? Isso aqui dá um defeito crônico, né? De vazamento de óleo. Porque a graxa entra naquele óring lá dentro, naquele retentor. Conforme esse eixo aqui. Esse eixo ele vai para dentro e para fora, né? Quando você aperta a embreagem, esse atuador aqui. Faz esse caso aí, tá bom? Valeu! E aí, tá bom. E aí, tá bom.